A mulher me largou, me fui pra zona, sou só das outras, não tenho dona A mulher me largou, tô bem feliz, levando a vida como ela quis Mas e daí meu amigo, quer dizer que esse negócio de namorado, marido fiel, contigo não deu muito certo Pois é, expedito, mas o importante é tentar, e o restante é só Deus, só Deus quem sabe Estava tão sozinho e você apareceu, com jeito de dengosa que até me comoveu Te dei a minha vida, fiz as tripas ao coração, e pra te ver feliz até limpei o chão Marido, namorado, que toda mulher quer, servia o chimarrão, passava o café Chegava cedo em casa, do futebol larguei, mas de nada valeu o que eu te dediquei A mulher me largou, me fui pra zona, sou só das outras, não tenho dona A mulher me largou, tô bem feliz, levando a vida como ela quis Estava tão sozinho, pois você me deixou Entrei no Facebook, você me bloqueou Peguei meu celular, coração apertou Até do Instagram, você me deletou Abri uma cerveja pra me consolar Na segunda garrafa comecei a pensar Não vou ficar deprê, minha vida vou mudar Virar a madrugada, festando sem parar A mulher me largou, me fui pra zona Sou só das outras, não tenho dona A mulher me largou, tô bem feliz Levando a vida como ela quis A mulher me largou, me fui pra zona Sou só das outras, não tenho dona A mulher me largou, tô bem feliz Levando a vida como ela quis A mulher me largou, me fui pra zona Sou só das outras, não tenho dona A mulher me largou, tô bem feliz Levando a vida como ela quis Levando a vida como ela quis Tô só na gandaia agora Levando a vida como ela quis Levando a vida como ela quis Levando a vida como ela quis Aras de vida como ela quis